Caramba! Conseguiu o Lingue, seu quadro Contra Digas. A gente vai continuar normalmente aqui o nosso programa, só que quando tocar essa campainha, você tem que mudar a sua opinião e entrar em contradição. Você é um cara muito vaidoso? É você que vai tocar a campainha? Sou eu mesmo. Ah, então toma. Ah, obrigada. Caramba, que gentileza. É porque a gente é baixo, né? É, vai, vai. Pula e vai. Tava no meio. Você é um cara muito vaidoso? Sou vaidoso, mas não sou muito vaidoso. Sou vaidoso pra cara, né? Não posso ver o espelho. Engraçado, sabia? Eu passo, eu tô no corredor, eu passo... Opa! E me vejo, vejo que tá tudo bem. Mentira, odeio o espelho. Tenho vontade de quebrar a porra do espelho. Você se depila? Se eu me depilo? Não. Eu raspo. Raspo tudo. Raspo! Eu raspo e adoro aquela... Seira fria, pra me fuder mesmo. Eu gosto de seira fria porque eu gosto de sentir dor. E você, por exemplo, sente falta muito? Você viaja muito? Dá Gia quando você viaja? Óbvio que eu sinto falta da minha mulher, mas eu preferia que ela ficasse bem longe mesmo. Eu queria que ela sumisse. Você acha que a TV tem futuro? Se a TV tem futuro? A Rede Globo, você acha que essa coisa de tá vendo a internet, tá vendo um monte de coisa, você acha que isso tem futuro? Pra Rede Globo, pra nossa empresa, pra família Marinho que eu amo, que eu faria tudo pra eles. Te amo, Manoel. Eu acho que a Globo cada vez mais vê o futuro, principalmente porque tá juntando internet, tá juntando novela, série... Você acha que tem futuro? Eu acho que a gente tem que fazer... Acho que tem, óbvio que tem. Só que se ficar de palhaçadinha... É. Se esquecer internet... É, novela! Só novela! Só novela! Só novela! Aí realmente não dá! Aí, ó... Maravilhoso! Aí realmente acaba a nossa Rede Globo... E o nosso salário! Aliás, Bruno, eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal, eu não tenho coragem de perguntar, mas o senhor Cabarão tem. Quando você ganha? O que é isso, senhor Camarão? Quando você ganha? Salário bruto! Salário bruto! Com viagem ou sem viagem? Muda quando faz viagem? Não, não, não. Tá ótimo! Muito obrigada, senhor Camarão! Eu vou usar isso pra falar de... Eu ia falar. Agora, Camarão! Fala! Fala! Quanto ganha? Camarão já fritou, bora! Merda! Tem uma coisa também de novela nessa coisa da indústria, da Globo... Nada na audiência, não sei o quê, que é o beijo técnico. Que é uma coisa de... Qualquer coisa é pretexto, tá? Não é uma churrascaria. Me vê a maminha? Chupa um peito e dá um beijo técnico. Tudo é um pretexto pra isso. A gente vai mostrar um pouquinho como é que isso funciona. Quando eu acionar um botão, vai entrar uma música, a gente tem que justificar esse beijo técnico. Desculpa. Mas tô toda higienizada. Esse é o quadro... Desculpa, eu só queria te beijar. Esse é o quadro Desculpa, eu só queria te beijar. É um quadro muito simples. A gente tá fazendo uma cena. Tá. Você é bonito mesmo, né? São seus olhos. Brilhantes. Não, mas é que... É... Eu quero terminar com o Rafa. Mas é... Então tá rolando isso e quando eu fizer esse movimento aqui com a perna... Tá. Vai entrar a música, a gente continua a cena. Um lugar pra essa cena acontecer. Você? Na praia. A senhora tá deprimida? Na praia. Então, na praia. Ô, água! Ô, coco! Ô, água! Ô, coco! Ô, água! Cadê? Leva lá. Tô lá na água. Vem cá. Eu não sou a tua empregada não, meu irmão. Fala direito comigo. Contaca essa porra na tua cara pra ver como é que fala comigo direito. Por favor. Caralho, meu irmão. Tu é gato pra caralho, hein. Por favor. Com licença, com licença. Eu tô... Eu tô aqui... A verma velha não tá... Não! Eu machuquei minha perna, eu tô com minha muleta, eu quero água. Eu tô aqui pra prioridade. Eu quero água, por favor. Dá água pra ele aí. Obrigado. Obrigado pela regilidade. Eu falei, deve ser tudo certo aí. Ó, muito obrigado. Abre pra mim que eu tô com as muletas. Por favor, aí. Traga aí pra ele, meu irmão. Pode dar na minha boca? Bota. Com ele. É a cruz. Ó, rapaz! É a... Ó, rapaz. Toma a aguinha. Você tá me molhando todo. Desculpa, senhora. Senhora, é a velha ainda. É comigo, broto! Porra! Tu quer me beijar, maluco, porra? Desculpa. Toca a canção, hein, maluco. Senhor, senhor. Bruno, Bruno! O senhor não apagou a água, meu irmão. Só um segundo, só um segundo. Só um segundo, só um segundo. É... O seu carro tá sendo apedrejado por uns manifestantes ali no acionamento. Pô. Ai, deixa eu te falar. Achei maneiro o que tu fez, cara. Tu deu um toque no cara. Pô, meu irmão. Tu devia apertar a mão dele. Pô, aperta a mão do cara aí, meu. Pera aí, meu irmão. Ai, eu não entendi qual a tua. Tu chegou aqui, ajudou o meu irmão. Porra, quando o maluco tava com uma meninação aqui, ia te beijar. Meu menino, vai dar pro meu menino. Calma, eu já vou dar. Meu menino tá com sede. Que menino? Tá na água, meu menino. Quer beber água? Calma. Salve a criança. Vai brincar, vai brincar. Vamos dar um mergulho? Vamos sim. Vamos dar um mergulho? Vai lá. Caralho! O garoto tá afogando. Cuidado, cuidado. O garoto tá afogando. O garoto tá se afogando. Calma. Meu Deus! Salvei o garoto! Meu Deus! Um tubarão mordeu minhas pernas! Mordeu! Está doendo! Eu sou médico! Eu sou médico! Está sangrando! Está sangrando! Está sangrando! Para! Não! Não! Não vou me engançar dentro! Não! Droga! Droga! A única coisa que me contasse! A única coisa que eu fiz! Que merda! BG e Marcão! Já sinto os problemas de saúde derivados disso!